E aí galera, agora eu vou mostrar aqui o meu pai trabalhando Se inscreva aí no canal dele, de Geoja Branco Agora eu vou ajudar aqui ele e os meninos A máquina está funcionando bem direito Se inscreva no meu canal Não, no canal do meu pai, né? E deixa o like Pra melhorar meu irmão, porque ele tá muito doente, viu? Tchau! Agora eu vou mostrar meu pai Baixa mais de senso E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, né? Então galera, hoje atendendo a pedidos Muitas pessoas têm pedido aí o vídeo De como que eu fiz essa máquina de cortar fundo de garrafa pet Não teve como eu ir na serralharia Fazer o passo a passo todinho Os pedacinhos de ferro todinho bacaninha Não teve como eu ir Mas é bem simples aí Foca aqui Pedro Aqui ó, é um eixo de bicicleta Era... Ixi meu filho, perto de mais assim não É um eixo de bicicleta que eu peguei Fiz essa chapa aqui ó Peguei uma chapa dessa, dobrei Fiz um furinho aqui, botei essa serra É uma serra de cortar cano, PVC Pra afastar mais um pouco Aí do mesmo eixo que era aqui Eu soldei essa arruela Nessa parte metálico aqui Fiz esse cabo Tá um pouco duro ainda Era pra me ter engra... Lubrificado e eu não lubrifiquei ainda Mas essa aqui é a maca de cortar fundo de garrafa pet Não é tão difícil de fazer Você vai pegar ou um cano PVC Ou um cano de metal Soldar dois pedacinhos de ferro aqui Esse outro Esse aqui eu usei É opcional É melhor eu carregar Mas vocês podem estar parapusando Uma bancadazinha E ela funciona perfeitamente Muito bom mesmo Ótimo pra quem trabalha com material reciclável No meu caso eu faço as vassouras Vou deixar o link do vídeo De como faz as vassouras na descrição Pra você ver E olha como ela corta Muito bom mesmo Então espero que vocês tenham gostado Era pra trazer mais detalhes Mas é bem simples de fazer Muito simples mesmo Muito bacana E economiza bastante tempo Então se inscreva no canal aí Se você gostou do vídeo Clica no joinha Compartilha com seus amigos E até a próxima Valeu E aí E aí Onde é a gente Obrigado.